Oi pessoal, aí estou eu indo para o Rio Grande do Sul, muito cedo porque o meu voo era sete e meia da manhã e tive que chegar às seis horas da manhã. Minha cara de inocente que mal sabia que ia ficar 24 horas viajando. Esse é o primeiro voo para fazer conexão em São Paulo e depois para Caxias. Já esperando o voo decolar, bem intenso. Música 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 O que é isso que vai descer, vai dar muito mais. Cheguei. Cheguei em São Paulo e estou indo agora pegar a conexão. Volto atrás dela. Um resumo para o que aconteceu. A nossa passagem foi cancelada. A nossa ida para Caxias, porque estava com muita neblina. A gente teve que pousar em Florianópolis para continuar a viagem. Eles disponibilizaram um ônibus de Florianópolis até Caxias. E foi isso, praticamente. Foi 24 horas de viagem. Estou no ônibus. Olha que idosos que vocês estão. Gente, é pintadinha. Eu estou provando que não tem mão sensação. Vai lá ai. Olá. A gente tá no loteamento aqui Que a gente andava de bicicleta Tem uma casa aqui que estão fazendo agora Tem outra casa aqui Aqui ó Aqui em cima essa Não tinha Aquela ali a gente não subiu pra ver o visual Não, é aquela lá em cima É essa aqui? É essa aqui É Ó É uma bicha não tem ninguém no frio Imagina se vão Vou pegar a bicicleta e vou vir aqui Pegar vento Essa aqui também não tinha Essa aqui não tinha Ali desmoronou bastante É o terreno dos parentes meus Atrás lá daquelas árvores Desceu Bastante terra Aquela outra lá em cima tinha Quando vocês vieram, acho que não né Acho que sim Aquela lá em cima Eu acho que tava Era a única que tava quase pronta Essa aqui tava com construção Tava em construção Acho essa aí né É Ai aqui tá tudo cheio também Que sacrilégio Reclama aí Que sacrilégio Eu e a minha avó A gente acabou de ir numa loja de música Aí a gente comprou Um capotrachezinho Porque eu tenho um violão Aqui Aí não Não tinha o capotrache Aí eu gravei Gravei não Aí eu comprei esse Oi Dia seguinte Agora eu vou mostrar pra vocês Dar um passeiozinho aqui na frente Tá com cheirinho de inverno Aqui ó Minha linda não tá tão forte Mas quando eu faço Sai fumaça Mas não sei se dá pra ver Aí aqui tem a parte da frente Da minha casa Aí aqui tem A piscina Eu costumava vir aqui nessa piscina Ali tem uma churrasqueira Mas eu vou pular aqui ó A piscina deve tá congelando Até que não tá tão fria não Tenho saudade de entrar na piscina Aqui tem a parte que ficou de cachorro Tadinha Ó Acho que eles vêm até aqui Ó Oi 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 gachinhas Eu não sabia que tava aberto já aqui Se eles vêm até aqui Esses dois foram meus cachorros Dez pequenininhos Eles tão aqui ainda ó Devem ter 10 anos de idade eles Eu cheguei eles pra lá Que agora tá esfriando Eu vou entrar aí dentro de casa Porque ó Outfit aqui de casa né Agora ele tá ali ó Tadinho Oi gente Já assisti Harry Potter hoje Tô no último filme Ontem eu assisti o 4, o 5 O 6 E a partinha do 7 E eu vou mostrar aqui como é que tá sendo A minha vida hoje Esse é o quarto que eu durmo né Essa é a minha cama Ele tem algumas coisas minha Tipo chocolate Minhas luvas Que é minha água Meu fone Higiene A TV Meu mouse Esse aqui foi o meu mousepad Esse aqui foi o meu primo que fez Meu violão E minha bagunça O pessoal tá gravando eu Vira pra lá Não vai sair nada Bota o mantinho mais pra cá Até o mesmo, mais pra cá Pra sair Vira pra lá Só porque eu soltei a peça em cima Pé segurado na mão Viu? Não valeu Porque eu já tinha tirado Não vai filmar não Júlia Ficou a batata quente pra mim agora? Não vem Esperta Grava tu caindo agora O quê? Pode ir Eu não acredito Não Isso não vai ter certo Puf! 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 Ai Jesus Incende a luz Qualquer uma que eu mexer agora Vai pro espaço O resto Ai não dá Não dá Agora eu só vai Agora eu só vou bater Tá conseguiu? Não vale Não vale Júlia Essa vai cair Essa vai cair sem eu mexer Tem que ser uma de baixo Uma daí Ele fica quieta Tô esperando que caia, né? Tô Ai de cima não vale Vai cair Foi isso o vídeo Beijo Fui Tchau